Como a ciência dialoga com a arte? Para conhecer essas possibilidades, visite a exposição Neuroarte, do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, no Rau do Centro de Artes e Letras da UFSM. A ação é do Museu. Arte, Ciência, Tecnologia.